Um homem de 26 anos e dois menores de 15 e 16 anos foram detidos em flagrante no fim da noite desta terça-feira ao invadirem o pátio da 37ª Circunscrição Regional de Trânsito, a Siretran, localizada no bairro Benjamin Reiser. O vigia flagrou o momento em que os três entraram e chamou a polícia militar, que chegou rapidamente. A Siretran, localizada no bairro Benjamin Reiser. Deixe no chão! Deixe no chão! Deixe no chão, cara! Deixe no chão! Vamos! O sargento da voz de prisão, no momento que ele está debaixo do baixo, embalado ali no lençol... Forra! Deixe, deixe a porra! Deixe! Deixe, deixe, deixe! Verão! Forra! Deixe no chão, Deixe, deixe! Poe café, deixe! Dona, Aqueles dois estavam com você ou não? Não. Estavam com você? Não, eles estavam com uma faca querendo me curar. Eu só corri dele só porque eles estavam querendo me pegar com a faca na mão aí. Jogo, você estaria levando, tentando furtar o Detran aí? Não, eu estava tentando uma balada não, velho. Sai fora. Estava fazendo o que então? O cara correu atrás de mim com uma faca, eu pulei essa porra desse muro aí só. Que cara que é? Dois moleques estavam aí, mano. Eu não sei de nada não. A nossa central de operações foi acionada pelo vigilante do Siretran. Onde tinha percebido aí três jovens na frente aqui do pátio, aqui nessa rua. E visualizou aí um dos três entrando para o interior do pátio, pulando o muro. E os outros dois foram lá de fora. De pronto aí com o apoio de outra guarnição aí. Tivemos no local aí e conseguimos aí localizar esse rapaz. Já que quando percebeu a nossa presença pulou para o terreno do vizinho. Eles não chegaram a pegar nada. A suspeita é que pretendiam furtar peças das motos apreendidas ou mesmo as motocicletas. De acordo com o sargento, alguns fatores facilitam as ações criminosas dos bandidos no local. Tem acompanhado aí várias ocorrências nossas aí. É onde esse jovem vem furtar aí devido a pouca iluminação, devido... É... Porque não tem organização, tá muito assim, um trem em cima do outro, tá bem bagunçado aí o pátio. Então isso facilita, não tem o controle, né? Tem que contar escuridão, né? Muito escuro, então facilita a ação aí desses emelientes. Na maioria das vezes, segundo a PM, as peças são retiradas para serem trocadas por drogas. Porém, desta vez, eles não quiseram se manifestar e negaram que tentaram praticar o furto. Não quer falar a respeito, não quer se defender? E você, jovem, o que foi parar lá dentro? Não tava ali não. Não tava não? Você foi pegar onde? Ali na frente ali, ó. É? Você sabia que o jovem tava lá dentro? Não. Ele falou que vocês estavam perseguindo ele com uma faca ali. Mentira. Mentira? Mas é conhecido de vocês ele? Também não. Não sabe quem que é? Tem passagem pela polícia já? Não. Você tem passagem já? Não. Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. Música